Taker, não esqueça de se inscrever no canal e clicar no sininho para receber todas as notificações do TechZoom. Fala, Takers! Reinaldo Siloto, de volta com TechCast aqui do TechZoom. E hoje, no primeiro vídeo de fevereiro de 2019, nós vamos começar a nossa série especial sobre realidade virtual aumentada e mista. Serão quatro vídeos o mês inteiro só sobre este tema, só sobre este assunto. Hoje, para começar, nós vamos aprender a trabalhar com um cubo mágico. Vocês vão ver como criar um cubo mágico utilizando o Unity e o Vuforia e também realidade aumentada. É uma experiência bem legal porque você pode trabalhar com multi-targets. Então, cada lado aqui do cubo, do quadrado, é um target. Então, conforme você vai virando, ele vai mostrando coisas diferentes. Ou até mesmo um vídeo que pegue todo o quadrado, todo o cubo. Isso dá uma experiência muito legal, muito bacana para o seu usuário e até mesmo para você aí nos seus projetos. Então, eu vou deixar o modelo do cubo para você baixar. Então, tudo que eu fizer hoje, você vai conseguir fazer aí do outro lado também. O modelinho está aqui, ó. É uma folha, um PDF que você vai baixar, imprimir, recortar e colar para que ele vire um cubo assim. O meu cubinho foi feito pela dona Cíntia, a minha patroa, porque ela gosta de mexer com coisas artesanais. Então, eu falei, faz um cubo aí, patroa. Ela ficou toda feliz e fez. Se você gostou do cubo da dona Cíntia, deixe nos comentários aí. Deus parabéns que ela vai gostar demais. Então, é isso aí. Hoje nós vamos criar um cubo de realidade aumentada. Utilizando sempre o Unity e o Vuforia, que são ferramentas free, gratuitas, né? O Unity tem uma versão free que você pode baixar e usar e o Vuforia SDK, mesma coisa. Tem uma versão free que você pode baixar, instalar no Unity e usar também. E hoje eu vou mostrar tudo isso certinho para vocês e para a gente no final, ó. No final do vídeo você vai criar o cubo mágico aí com várias interações de realidade aumentada. Então, aguenta aí. Logo depois da vinheta, eu volto com o Vuforia e o Unity. Voltei, Tecker! E olha só, já estou aqui no site do Vuforia, onde nós vamos criar a nossa chave de licença para usar dentro do Unity e também o nosso target, o nosso cubo, né? Porque eu tenho que subir este cubo aqui em várias imagens. Então, cada lado do quadrado, do cubo, é um target. Nós temos que subir ele separado e o Vuforia monta o cubo para a gente. E isso tudo vocês vão ver também como faz. Eu já deixei aqui uma pastinha com todas as imagens que nós vamos utilizar. Então, o lado 1, o lado 2, o lado 3, o lado 4, o lado 5, o lado 6 e também o PDF completo que vai estar no link aí da descrição para você baixar. A primeira coisa que você tem que fazer é criar uma conta aí no Vuforia, no site do Vuforia. Neste caso, eu já criei. Depois que você cria, é só fazer o login. É ter um e-mail e escolher uma senha, nada mais. Então, eu não vou perder tempo de mostrar como você faz isso, porque é muito fácil. Então, vamos lá. Vamos criar a nossa primeira chave de desenvolvimento. É só... deixa eu voltar aqui, porque eu fui muito rápido, né? Você vem em Gerenciador de Licenças, Get Developing Key, né? Que é... pegue a sua chave de desenvolvimento. Você vai dar um nome para ela. Eu vou chamar ela de Cubo Tech Zoom. Aí você pode pôr o nome que você quiser. Clica em Cheque aqui para dizer que você aceita os termos de uso. E depois em Confirmar. Tá aqui. Criou a nossa chave. Isso aqui serve para a gente poder copiar essa chave de licença lá para dentro do Unity. Se você não copiar, não criar isso, não vai funcionar. Então, fique muito atento a isso. Agora, por enquanto, a gente não vai usar ela. Daqui a pouco, vocês vão ver que a gente vai pegar e vai colocar lá dentro do Unity. Você vai clicar em Target Manager. E aqui nós vamos criar um novo gatilho, um novo target, um novo alvo para a nossa experiência. Que seria o quê? Seria esse cubo aqui. Nós temos que subir cada um dos lados dele para montar aqui dentro do SDK. Então, o que a gente faz? É adicionar database. Nós vamos escolher device. E aqui nós vamos dar um nome para esta base. Eu vou chamar ela de Cubo TKZ. Cubo TKZ ou cubo qualquer coisa aí que você queira. Create. Agora, nós vamos selecionar este Cubo TKZ, este nome que nós criamos aí. E ele vai para a tela onde a gente sobe os gatilhos, os targets, os alvos. E como você faz isso? Clique em Adicionar Target. Escolhe Cuboide. Por quê? É um cubo, né? A gente não quer um cubo aqui. Então, você vai selecionar Cuboide. Neste modelo que eu estou dando aí, que eu estou mostrando e que você vai poder baixar e usar aí também, você deve colocar 10 nesses três campos aqui. E o nome, você pode chamar ele de Cubão. Põe o nome que você quiser aí. Isso tanto faz. É você que escolhe. E Adicionar. Agora, o que a gente vai fazer? Nós vamos subir cada uma das imagens, dos gatilhos, desses QR Codes aqui. Então, clica no Cubão aí ou no nome que você deu. E aqui, ele mostra tudo certinho para você. O Top, o Bottom, o Left, o Right, o Back. São todos os seis lados do cubo, do quadrado. Para você subir, clica no primeiro e seleciona o arquivo. Nesse caso, é o Cubo 1, tá? E depois, Upload. São os arquivos que você também vai ter para download aí no link de baixo, que são esses que eu mostrei aqui, tá vendo? A única coisa que eu estou fazendo é que eu estou subindo um por um aqui dentro do Vuforia. Depois, mesma coisa. Vamos pegar o Cubo 2, tá? Esse Upload vai demorar um pouquinho ou não, dependendo aí da conexão que você tenha. E olha, ele já vai montando o Cubo aqui, olha. Você já pode ir vendo como está ficando. Vamos subir o Cubo 3. Você também pode criar seus próprios QR Codes, tá? Aí fica a seu critério. Mas depois você vai ter que gerar imagem por imagem e também gerar aquele arquivo, que é este aqui, ó. Para montar o seu próprio cubo aí, recortar e montar ele bonitinho. Já estou deixando tudo certinho para vocês, porque é bem complicado, né? Para você montar aí de qualquer jeito e de repente não funciona. Então, usa esse aqui como modelo, mas aí se você quiser criar com os seus próprios QR Codes, não tem problema nenhum. Você também consegue. E de repente você simplesmente copia em cima desse gabarito aqui, né? Desse modelo que eu estou deixando para download. Vamos lá? Vamos copiar a última imagem, nosso último QR Code, que é o Cubo 6. E taram! Tá lá o nosso Cubo. Olha só, rapaz. Olha, tá 3D bonitão aqui. Isso aqui tudo você faz com o seu próprio QR Code ou com esses que eu vou deixar para download. Eu estou repetindo, repetindo, porque é importante, porque de repente você me manda mensagem. Ah, não está funcionando. Será que você cortou certo os seus QR Codes? Então, faz primeiro com o modelo que eu estou deixando pronto e depois você cria os seus próprios para não ter nenhuma dor de cabeça. Daí a gente volta aqui para o Cubo TKZ. Seleciona o Cubão e clica em Download Database. Aqui é importante, você tem que selecionar, ó, Unit Editor. Então, porque nós vamos trabalhar dentro do editor do Unit. Daí, clica em Download. Eu vou salvar na mesma pasta onde eu deixei os arquivos para ficar fácil para a gente encontrar. Então, está aqui dentro do semana 1 de fevereiro, ó. Salvei. E está aqui o arquivinho, que é um pacote que nós vamos importar para dentro do Unit daqui a pouquinho. Então, separa ele aí e vamos continuar. Agora, vamos abrir o Unit. Eu já deixei ele meio que aberto aqui, ó. Está aqui. Eu já posso minimizar o meu navegador, porque por enquanto a gente não vai usar ele. Só da hora que a gente for pegar a licença. Aí sim, nós abrimos ele de novo e pegamos a licença. Por enquanto, você pode deixar ele minimizado aí do lado. Eu vou clicar no novo projeto. Vou dar um nome para ele, né? Para esse projeto. Vou chamar ele de Cubo TKZ. Aí você pode chamar ele do que você quiser. Não tem nome obrigatório. É aquilo que você quiser. E clicar em Create Project. Criar um projeto. Pronto. Abriu o Unit finalmente. Agora a gente já pode começar a criar a nossa experiência de realidade aumentada utilizando o Cubinho aqui. O Cubão TKZ. Primeira coisa que você vai fazer aí é vir em File, Building Settings. Aqui você vai clicar em Android e vai dar um Switch Plataforme. Ou seja, né? Switch Plataforme. Ou seja, você vai mudar para a plataforma Android. Agora você vai clicar aqui em Player Settings. Você vai vir em XR Settings. E aqui embaixo, ó. Vuforia. Você seleciona este último quadradinho. Se você não fizer isso, não vai funcionar. Feito isso, ó. Você é só fechar a janelinha aqui do Building Settings e acabou. Agora nós vamos fazer o seguinte. Vamos incluir uma câmera de realidade virtual do Vuforia. Como eu faço isso? Clique com o botão direito aqui. Desce, desce, desce. E aqui está, ó. AR Câmera. E clica em Importar, Import, que ele vai trazer todas as informações, todos os arquivos do SDK aqui para dentro do seu projeto. Cada projeto que você fizer tem este processo. Você não pode pular ele. Combinado? Porque senão não vai funcionar. Isso aqui também pode levar alguns segundos. Depende aí da velocidade do seu computador. Olha só. Já criou a nossa câmera de realidade aumentada. Está aqui. E agora nós vamos fazer o quê? Vamos copiar aquela chave de licença do Vuforia. Então, clica aqui no seu gerenciador de licenças. Clica na licença que você criou. Nesse caso é Cubo Tech Zoom. Ele vai abrir aqui a tela com este monte de letras e números aqui. Você tem que copiar ele inteirinho, né? Então, Ctrl C. Agora você pode minimizar. E aqui, ó. Clica em AR Câmera. Desce a tela. Vai em Vuforia, Configuration, né? Configurações do Vuforia. E aqui você tem, ó. A chave de licença do aplicativo. E você dá um Ctrl V aí. Feito isso, ó. Beleza. Está configurado. Aqui você não precisa mexer em mais nada por enquanto. Depois, mais para frente, você tem algumas configurações que você pode melhorar a experiência da sua aplicação. Mas, por enquanto, pode deixar assim. Agora, aqui na cena, você vai apagar a câmera principal. Porque você já criou uma para a realidade aumentada. Então, você não precisa dessa que é o padrão do Unity. Você simplesmente exclui. Agora, aqui, você vai fazer o seguinte. Vai clicar em cima de AR Câmera. Vai clicar com o botão direito. Vai em Vuforia. E Multi Image. Porque você vai criar um gatilho com múltiplas imagens. Que é esse cubo aqui, né? Cada lado desse aqui é um target. É um gatilho novo. Então, por isso que ele é Multi Image. E, feito isso, vai aparecer essa janelinha. Novamente, você tem que clicar em importar para ele trazer tudo aqui para dentro do Unity. Terminou. E aqui dentro, ó. Ele tem os gatilhos. Que, por enquanto, são gatilhos, ó. Que você já traz como padrão. Por quê? Nós ainda não importamos aquele arquivo. Aquele pacote que foi gerado lá no site do Vuforia. Lembra? Então, agora que nós vamos fazer isso. E como eu faço? Venho aqui, ó. Olha o arquivinho que nós baixamos aqui. No passo lá no início do vídeo. Agora é só dar dois cliques. Ele volta para o Unity. E aqui dentro você importa tudo para dentro do projeto. Agora, você vem aqui em Multi Target. Você vai alterar o Database para Cubo.tkz. Que é o nome que nós demos lá atrás também dentro do site do Vuforia. Vai aparecer o nome que você deu aqui. Tá bom? Então, é só vir em Database e trocar para o nome que você deu. E tcharam! Olha o cubão lá. Lindo, bonito. E ele aparece aqui agora, ó. No Target como cubão. Tá feito. Essa parte tá feita. Você já fez o cubo lá no site do Vuforia. Já exportou o pacote e já importou para dentro do Unity. Agora a gente vai começar a trabalhar aqui dentro. Eu recomendo que você utilize uma resolução muito alta para trabalhar com o Unity. Porque você está vendo que é muita coisa na tela. Eu estou em 720p aqui só para você poder ver tudo o que eu estou fazendo. Mas eu não recomendo que você use uma tela com uma resolução tão baixa. Porque aí você fica meio doido. Eu costumo trabalhar no Ultra Wide aqui. Eu estou meio me sentindo apertado. Então eu recomendo que você também use uma resolução alta aí. pelo menos Full HD para poder trabalhar legal com o Unity. E também com o Vuforia. E aqui no Multi Target, se você entrar, ó. Você tem o Left, tem o Right, tem o Front, o Back, o Top e o Bottom. Agora é o seguinte, nós vamos pegar esse Bottom que está aqui e vamos colocar uma textura nele. Eu vou pegar uma imagem aqui do meu computador, uma imagem qualquer que eu tenha. E vou jogar aqui para dentro do meu projeto, tá? Vamos pegar essa aqui do Metroid, que eu acho bem bacana. Então eu vou em Assets, tá? Vou criar uma nova pasta aqui chamada Materiais, né? Que são os materiais que a gente vai utilizar. Vou entrar nela e vou fazer o quê? Vou arrastar a imagem que eu quero para cá usar, né? A imagem que eu quero usar como textura. Clico, arrasto e solto, tá lá. Outra coisa que eu deixei aqui também foi um vídeo que eu quero mostrar para vocês como trabalhar com vídeo em realidade aumentada. E é muito bacana. Eu vou fazer um bagulho muito louco aqui. Não sei se vai funcionar porque eu não testei antes, mas vamos experimentar. Então eu já vou jogar o vídeo aí para ficar mais rápido também. Você pode jogar vídeos, você pode jogar imagens, você pode trabalhar com o que você quiser aqui dentro da sua experiência de realidade aumentada. No meu caso, eu vou usar uma imagem e um vídeo. Então agora eu vou fazer o seguinte. Aqui no bottom, né? Que é esse meu amiguinho aqui, ó. Tá aqui, né? Eu vou criar um objeto 3D que vai ser um plane, né? Ele vai ficar gigante aí. Então eu vou só diminuir aqui, né? Para ficar mais bonitinho. Vou pegar a ferramenta de escala, tá vendo? Vou diminuir este plane aí, né? Como se fosse uma parede, né? Um objetozinho, um objetozinho 3D. Tá ali. Agora eu vou pegar essa primeira aqui, que você pode mexer aonde você quer que o objeto fique. Então você pode pôr ele mais para trás, mais para frente, mais para o lado, né? É de movimento. Eu vou pôr ele mais para frente. Eu quero que ele fique um pouquinho mais longe do que se ele tivesse encostado. Tá vendo? Aqui ele tá meio que misturado. E aqui ele já tá um pouquinho só mais para frente. Aí, beleza. Agora eu vou fazer o seguinte, ó. Lembra a imagem que nós baixamos aqui? Que é uma textura, uma imagem, qualquer coisa que você queira usar. Eu vou clicar e arrastar para dentro do objeto que eu acabei de criar, que é o plane. E jogo lá. Olha lá, apareceu, hein? Agora vamos fazer um teste. Vamos ver se funciona. Vou dar o play. Ele vai abrir a câmera. E olha só, apareceu a imagem do Metroid. Olha que legal. Se eu coloco um pouquinho de lado, olha lá. Você vê ainda que não tem nada. Mas tá aqui, ó. Na minha mão. Que maluquice, cara. Olha só que loucura. E isso você pode fazer em todos os lados. Você pode aplicar uma textura, ou um vídeo, ou um bonequinho 3D, ou qualquer coisa, em cada um dos lados do seu cubo. De um jeito bem fácil e bem tranquilo. Agora eu vou fazer o seguinte. Vou dar um stop aqui. E vou fazer aquela outra loucura que eu quero experimentar com vocês agora. Que eu não sei se vai dar certo. Então eu vou apagar esse objeto aqui. Esse objeto, essa capa que nós fizemos aí. E vou clicar em targets aqui, nos filhos, né? E vou criar agora um objeto 3D chamado cubo. Esse cubo veio bem pequenininho. Então eu vou pegar a ferramenta de escala aqui. Vou aumentar ele pra ficar bem grandão. Olha lá. Vamos ver. Vamos ver se ele cobriu todos os lados do meu... Do meus QR Codes aqui, ó. Cobriu, né? Aparentemente tá tudo ok. Só que agora, em vez, né? Ao invés de eu pegar e colocar uma imagem aqui dentro desse cubo, eu vou pegar e colocar o vídeo do Tech Zoom aqui. Coloquei. E agora o que a gente vai fazer? Vamos dar um play e vamos ver o que acontece desta vez. Olha lá! Funcionou, cara! Eu poderia deixar até o cubo maior pra ficar mais legal ainda, hein? Olha lá. Hoje não tem maritaca, porque eu fechei a janela. Olha isso que loucura. Eu posso deixar até maior. E o vídeo... E você pode usar um vídeo pra apresentar algum produto aí, seu. Olha só que loucura. Que maluquice. Aqui, às vezes, ele dá essa falhada, porque eu fico tremendo, né? Se você tiver com o seu celular, vai ficar muito mais bacana. Então, olha aí. Hoje, vocês aprenderam, meus amiguinhos Techers, como criar um cubo com múltiplos targets, com múltiplos QR Codes, aonde cada um deles pode mostrar algo. Ou então, você pode fazer um cubo mágico, aonde você vai girando, assim, e vai mostrando a mesma coisa, só que de um ângulo diferente. E este foi o primeiro vídeo de fevereiro sobre realidade aumentada. Vai vir muita coisa bacana aí. Nós vamos criar coisas também para aqueles óculos virtuais, aqueles que você compra aí na lojinha, na esquina, por 30 reais, 30 mangos, 30 pratas, 30 bolsonaros agora, né? Você compra ali por 30 reais. E vamos também criar coisas onde você mistura os dois. Onde você abre aquela portinha do óculos virtual e ele mistura o real com o virtual. Aí, é realidade mista. Nós também vamos brincar com isso. Então, eu espero que vocês tenham gostado. Deixa nos comentários aí se é um assunto bacana mesmo, se vale um mês só disso. Clica no link do comentário para você fazer o download dos QR Codes do modelo do cubo para você poder montar aí também. E não esqueça de curtir, compartilhar e avisar os amiguinhos que fevereiro é o mês da realidade aumentada virtual e mista aqui no TechZoom. Eu espero que vocês tenham gostado de coração. E a gente se vê no próximo vídeo. Valeu! Techer, não esqueça de se inscrever no canal e clicar no sininho para receber todas as notificações do TechZoom. E a gente se vê no próximo vídeo.